Se você se interessou pelo novo iPhone SE e não está com paciência de esperar ele chegar aqui ao Brasil, talvez tenha pensado em pedir para um amigo trazer de fora. Bem, tenho duas notícias para você. Primeiro, é que a rede 4G brasileira não funciona na maioria dos modelos do iPhone SE. Segundo, é que o pessoal do Mac Magazine encontrou um jeitinho brasileiro para resolver esse problema. O modelo padrão do SE lá fora é o A1662, que não conta com a banda 7 do 4G LTE brasileiro. Ou seja, se por um acaso você trouxer esse aparelho para cá, ele só vai operar em 3G. Para conseguir ter o 4G aqui, você vai ter que encontrar o aparelho de modelo A1723. Para isso, o comprador deve ir até uma loja física da Apple nos Estados Unidos, pedir pela versão desbloqueada de preço cheio do iPhone SE vendido pela operadora de telefonia Sprint e recusar a oferta de cartão SIM que será oferecida. A partir daí, é bom verificar na parte traseira da caixinha se é o modelo A1723. que suporta a banda 7 e deverá funcionar em 4G na rede da maioria das operadoras por aqui no Brasil. E para mais sobre o mundo da tecnologia, fique ligado aqui no Tecmundo.